Então muito bem meus amigos e amigas Moto Relax, hoje vamos falar finalmente da Harley-Davidson X440 Uma moto que foi lançada na Índia no dia 4 de julho deste ano, deste ano de 2023 E nós vamos ver aqui muitos detalhes sobre essa moto Se você gostar do vídeo, eu espero que deixe o seu like Se não for inscrito, vai ser um prazer ter você aqui na família Moto Relax E vamos lá dar uma vasculhada nas informações sobre essa moto Que traz referências de uma outra Harley-Davidson, já bem conhecida de nós brasileiros aqui A HDXR1200, ela tem alguns traços aí que lembram ela Apesar de colocada lado a lado aqui, elas parecem bem diferentes Mas ela traz o slogan, uma holster reinventada Então estão reinventando uma moto que pode ser muito bem utilizada aí nas estradas E depois nós temos aqui alguns textos que indicam na descrição da moto Que a HDX440 é uma Harley-Davidson monocilíndrica reimaginada Com potências e presenças inconfudíveis, juntamente com uma condução ágil e confortável Ainda fala aqui que ela foi projetada para trazer uma nova geração para a família Harley-Davidson Fica bem claro aí qual é a intenção de iniciar aí as pessoas Iniciar pelo menos os indianos no mundo Harley-Davidson Uma visão geral aqui mostra que o motor é refrigerado a óleo, a área óleo De 440cc, esse é um motor totalmente novo Falam aqui também de um poderoso som do escapamento Nós vamos ouvir esse som ainda neste vídeo E que ela tem o manuseio ágil A posição de pilotagem é relaxada A pedaleira fica em uma posição intermediária Não é muito avançada, nem muito recolhida E estranhamente dizem que a moto é alta A altura do banco ao solo é alta E também tem compatibilidade com o HD Connect Totalmente conectada E agora vamos botar a X440 para rodar Vamos ver a visão aqui de lado, de frente, de traseira Parece uma moto estreita Assim como é a HDXR1200, só que aqui menor ainda A visão frontal aí, com os seus faróis Com o seu farol de LED, né? DLR e tudo mais E aqui na lateral a gente pode ver alguns detalhes aí Do escapamento que a gente ainda vai falar nesse vídeo aqui Bom, a gente pode começar agora a conversar sobre o preço 229 mil rupias, né? O que dá em torno de 13.300 reais Isso é para a versão mais básica Que é a chamada Jeans Mustard Denim Ou Denim Mustard Denim, né? Um tanque aí de cor mostarda E esse preço aqui é o preço mais baixo entre elas Entre as três versões que ela possui Depois ela tem duas cores para o modelo chamado Vivido aqui, né? O Vivid Dark Silver Que seria esse primeiro aqui, né? Ou então o Prata Escuro E depois dentro desse mesmo modelo Vivid, né? Ainda tem o Thick Red Que seria o vermelho grosso Numa tradução meio grossa mesmo Que aumentaria o preço em 20 mil rupias O que daria aí 14.442 reais Fazendo a conversão direta Por último tem a versão S A mais luxuosa aí O topo de linha entre as três Que seria a Preto Fosco, né? Ou Matte Black Que custaria 269 mil rupias Um valor convertido de 15.602 reais Comparando o preço da Harley Davidson 440X Com as motos da Royal Enfield De 350 cilindradas Se a gente pegar a Meteor 350 topo de linha Custaria 225,533 Isso lá na Índia Que daria em torno de 13.100 reais, né? Ficaria uma diferença então A mais para a HD Em 2.521 Então a HD 440 mais caro Do que a Meteor 350 Em torno de 2.500 reais a mais Então para a HD 440X Agora vamos a alguns detalhes A iluminação Fala aqui que é Iluminação, tecnologia E acabamento líderes da categoria Manuseio confiável Fazendo uma tradução direta aqui A ergonomia otimizada Garante aí uma boa visão do piloto Na estrada Um bom posicionamento do piloto na estrada E quanto ao som do escapamento Eles fazem questão de salientar aqui Que é um som que anuncia a sua chegada Coisa muito tradicional que a gente vê na Índia É isso, né? O pessoal buscar na customização do seu escapamento Um som diferenciado na sua moto Que anuncie que você está chegando Isso é uma questão de status Muito valorizado por muita gente Ainda no campo do discurso Ainda falam aqui de características principais Como o coração dela O motor da X440 Que é um motor novo Refrigerado a óleo E tem um desenho clássico Que exala a potência Assim como um torque em baixa E média faixa de RPM A gente já vai ver aqui As especificações Quais são esses números Nesse segundo item Fala que ela foi construída Para conforto e confiança Fala que tem um banco confortável do piloto Bom para longas viagens Enquanto que a geometria otimizada do chassi Garante uma condução estável Em altas velocidades Lembro inclusive aqui dos garupas É uma coisa não muito falada Quando se destaca as qualidades de uma moto Infelizmente Mas fala que Tanto o banco Quanto o espaço Para as pernas do garupa Combinado com alças Onde o garupa pode se segurar Dá a entender aqui Que é um dos melhores da categoria E aqui Antes de mostrarem as especificações Ainda falam aqui Do pacote Harley Davidson Roupas que são vendidas Com a marca e tudo mais Que cria o estilo Harley Davidson de ser Bom Vamos às especificações Começando aqui com as dimensões Ela tem comprimento 2.168 milímetros 2 metros 168 A altura do banco Até o solo 805 Distância do solo De 170 Não é uma moto assim Tão baixa Mas a distância entre eixos De 1.418 1 metro E 42 centímetros E vem aqui já As especificações de pneus 190 Aro 18 Na dianteira E 140 Aro 17 Na traseira Pneus de boas dimensões Dão aí alguma robustez Para a aparência Da moto Capacidade de combustível 13,5 litros Capacidade de óleo 2,25 Não é muita coisa de óleo Então Nas manutenções Isso aqui Pesa positivamente Cita um peso De 181 quilos Porém Em ordem de marcha 190,5 quilos Não é uma moto muito leve Está próximo aí Do que pesam As Meteor 350 Da Royal Enfield E depois Fala aqui de motor Características do motor As mais importantes Aqui É que é Refrigerador a ar E óleo E depois Vamos para a parte De desempenho Nós temos aqui Um torque De 38 Nm Que dá 3,9 kgfm Isso a 4.000 giros Um giro bem baixo Então Um torque Um giro baixo Tem uma característica Bem de Hard Davidson Nesse motor Apesar de ser Um monocilíndrico Pequeno Mas pelo menos A faixa de torque É em uma rotação Bem baixa A cavaleria Fica em 27 cavalos A 6.000 rpm Também Bastante baixo Onde se atinge A potência máxima Desse motor Muito interessante Aqui a economia De combustível O consumo De 35 km por litro É muito bom Para uma moto Como essa Gira aí Em uma rpm Baixa Então consome Pouco E tem uma boa eficiência Este motor E já vamos encaminhando Para o chassi Onde falo aqui Que o garfo dianteiro Tem um diâmetro De 43 mm Muito bom É o mesmo Da que a gente vê Na Speed 400 Amortecedores traseiros Amortecedores convencionais Com 7 ajustes A gás Precarga De 7 passos ajustáveis E as rodas De liga leve Nenhuma novidade Já vimos Nas fotos Isso aí Freio dianteiro Detalhe aqui Como o diâmetro Do disco Dianteiro De 320 E o disco traseiro De 240 Tudo dentro Na normalidade No esquema elétrico Nós temos Full LED DRL Piscas de LED Tudo de LED Nessa moto Um destaque Para o painel Aqui em TFT É realmente muito bonito 3,5 polegadas Um medidor redondo Um painel redondo Que mostra todas as informações Que a gente gostaria de ter De uma moto E inclusive No centro Desse painel Tem um tipo Tripper Navigator Muito parecido Com o Tripper Navigator Da Royal Enfield Que já vem embutido No painel Que é totalmente TFT Na Hard Davidson 440X Ele tem conectividade Recursos de smartphone Que inclui a navegação Passo a passo Que é o Tripper Navigator Tem controle de música Você pode aceitar Ou rejeitar chamadas Através dessa conectividade Mostra lá Estatus de bateria Do telefone Alerta de chamada perdida E tudo mais Que você pode querer Uma conectividade Entre o smartphone E a sua moto Então é isso Se gostaram do vídeo Peço que deixem um like Para fortalecer o canal Se inscrevam Compartilhem E vamos falar muito mais Ainda sobre essa moto Que ainda tem muito material Tem um vídeo de apresentação De mais de 20 minutos dela Vamos tentar fazer Uma tradução aqui E mostrar o que Que de principal Foi falado Sobre essa moto Na apresentação dela Uma moto Um pouco diferente Muitos torceram o nariz Outros até gostaram Ainda não se sabe Se essa moto Virá para o Brasil Aparentemente Ela é um produto Voltado realmente Para o mercado indiano Vamos ver Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau